O acidente foi na GO-336, no trecho que liga Itapaci, ao entroncamento com a BR-153, na região norte do estado. A van levava 15 pessoas para fazer hemodiálise em séries. Mas neste ponto, o veículo colidiu com a lateral desse caminhão carregado com cana-de-açúcar. O impacto foi tão forte que quatro pessoas morreram na hora. Um homem e três mulheres. Outras duas ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelos bombeiros. O tempo gasto da cidade de Séries até Itapaci foi uma média de 30 minutos para chegar no local. E chegando lá, deparamos que era um acidente envolvendo uma van com seus passageiros e um caminhão carregado de cana. O caminhão estava saindo dessa estrada de terra que dá acesso a alguns canaviais aqui da região. E ao fazer a conversão para entrar na GO-336, uma van que vinha no sentido contrário acabou batendo na lateral da carreta. Quatro pessoas morreram na hora. A rodovia ficou interditada para o trabalho de resgate e da perícia. As marcas na lateral da carreta mostram a violência da batida. A estrutura de aço ficou amassada. No chão, as marcas da colisão, óleo de motor e até uma manta térmica. Todas as vítimas são de Itapaci. Por causa da tragédia, as bandeiras da prefeitura estavam a meio mastro. O prefeito da cidade decretou o luto oficial de três dias. Infelizmente, é uma tristeza muito grande, mas o poder público procura fazer sua parte. Que foi um trabalho estressante, difícil, chocante para todos da saúde. E agora cabe a gente acompanhar e também dar assistência a essas famílias que perdeu, essas pessoas. Que está tendo um acompanhamento hoje pela equipe da saúde e também pela equipe de assistência social para auxiliar e estar do lado dessas famílias nesse momento difícil. Os corpos devem ser sepultados nesta sexta-feira.